Ribeirão Pires TV, mais uma vez, nessa loja incrível que nesse ano completa 20 anos desde a sua fundação. Eu tô aqui com o gerente Flávio, que é um cara gente boníssima, que tá aqui pra fazer um convite pra vocês, pra participar dessa comemoração. Flavião, vocês prepararam diversas ofertas bacanas aqui, é isso? Sim, exatamente. Panorama comemorando 20 anos, né? Então, gostaria de convidar todos pra participarem da festa. Nós vamos ter bastante ofertas, promoções no decorrer não só do mês, como do ano, né? Que legal. E vem pra cá, tomar um cafezinho com a gente, prestigiar a loja, né? E tem bastante coisa boa vindo por aí. Legal. Mais de 10 mil veículos comercializados, é isso? Exatamente. Mais de 10 mil, construindo a história, né? Da Panorama Veículos. Fazendo parte da história de, nossa, milhares de moradores aqui da cidade, né Flávio? Sim. E prestando serviço, né? Pra quem quer comprar, vender, consignar, refinanciar um veículo, tá? Ou até mesmo alocar, pois nós temos a nossa alocadora também, corre pra cá. Que legal. Venha fazer parte dessa linda história que é a Panorama Veículos e venha tomar um cafezinho aqui, né Flavião? Exatamente. O cafezinho aqui, de primeira, sempre quentinho, esperando por vocês. E aí